Música 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 Rapaziada do canal aqui, eu falo é o Angelo Andrade Vou falar um pouquinho mais porque já são 2 da manhã E tive que vir para a cozinha aqui Fechar a porta a casa da namorada Para não ter problema com a galera que está dormindo Enfim, vamos lá Você que não é inscrito Se inscreve no canal, comenta Participa, acho que a primeira impressão Se quiser ver mais como Como estamos ultimamente, pode olhar os últimos vídeos Praticamente um erro por dia Só, que claro, ninguém é perfeito 100% também, não é sempre Que a gente vai acertar, mas Um erro, no máximo 2 erros por dia Um dia ruim, então erramos 2, média De 80% para cima O que é muito bom e de graça Além disso, se você quer mais eficiência Ainda, grupo VIP Só diferenciados Se você quer ser diferenciado Venha logo Muita gente aderiu já Começa hoje, sexta-feira Muita ansiedade Estava estudando até agora, 2 da manhã Olho cheio de olheira já Mas a galera aderiu a um peso Pode vir, pode entrar em contato Vou explicar tudo direitinho E vamos para cima, valeu? Vamos lá Muita gente ganhou ontem Não VIP, normal Muita gente ganhou ontem Fiquei muito feliz Os grupos bombando A galera agradecendo Muito obrigado pelo reconhecimento Humildade é tudo Valeu? Estamos juntos Vamos lá Dia 31 Vou ter que olhar para baixo aqui para pescar Na Irlanda Limerek e Cork City Cork City é tipo o Barcelona da Irlanda Bate em todo mundo Pode colocar seco Está pagando bem Está pagando 1,70 e pouco Baixo bem válido Outro jogo é do Dauk e Drogreda Drogreda É complicado É um trabalhinho Drogreda Do Dauk seco Está pagando um pouco Mas é bem garantido Ligue 2 da França Na Ligue 2 da França Estanda Laval contra Jacio Menos 2,5 Menos 2,5 Recta Berlin-Hoffenheim Menos 3,5 Para garantir Na Bundesliga da Alemanha Nos Estados Unidos Seat Soldens Contra a Planta E United Ambos marcam Todos marcaram gols Em todos os jogos Até aqui Então é bem provável Que bata Meu braço já está doendo Já Na Espanha Espanhol e Real Bet Espanhol seco Está pagando 2,15 Acho que vale a pena É a promoção do dia E no Egito Tandim Contra o Wad Degla Wad Degla Wad Degla Seco Fora seco Pode meter É bem seguro O time da casa É muito ruim E o Degla É um time bem consistente Tá bom Então é isso pessoal Acho que é só Acho que é só Então é isso Muito obrigado a todos Continuem conosco Divulguem o vídeo Compartilhem Vamos pipocar aí Valeu Tamo junto Vamos rumo aos dois mil inscritos Vamos lá Valeu Tamo junto Toys Tchau 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 Tchau